Na semana passada, depois eu vou falar com vocês e ver se vocês realmente responderam as páginas que eu pedi, que foi até a nove. Aí a gente confere, tá certo? Então vamos lá. Todo mundo colocando na página quatro, para vocês me acompanharem. Em Geografia, página quatro, depois a gente confere, tá certo? Certo. E outra coisinha, viu? Quando eu for explicar, desliguem os microfones. Desliguem os microfones. Aí depois vocês ligam para fazer as perguntas, retirarem as dúvidas, certo? Pronto. Desligaram. Yes. Certeza? Igualmente, sim. Pois vamos desligar, né? Olha, se a gente anda se olhando para o celular, se é alguma coisa, é porque tem mãe que ainda está falando comigo, dizendo que quando saiu a internet, elas não estão conseguindo voltar. Tá, então qualquer coisinha eu vou ficar respondendo a elas, viu? Então vamos lá. Vamos iniciar, né? Presta atenção. Pronto, vamos lá. Vamos falar, voltar novamente, revisando sobre as atividades econômicas, né? A gente viu que as atividades econômicas são atividades que elas geram emprego, não é? Para as pessoas e nesses empregos arrecada dinheiro, né? Então a gente sabe que tanto ter essas atividades no campo, que é a área rural, esse primeiro quadrinho que vocês estão vendo, e também na área urbana, que é a cidade, esse segundo quadrinho que vocês estão vendo. A gente está na página 6. É nessa daqui, é? Página 6 de geografia. Onde tem o nome Atividades Econômicas. Achou? Sim. Pronto, então vamos lá. Então a gente sabe que no campo, do campo para a cidade tem muitas diferenças, não é? Tem algumas coisas iguais como casas, plantas, mas assim, no geral, a gente sabe que o município ele é dividido em duas partes, a parte do campo, que é a área rural, e a parte da cidade, que é a área urbana, então muitos serviços que tem na área rural, não tem na área urbana. E muitos que tem na área urbana, não tem na área rural, né? Então a gente vai ver algumas diferenças, né? Para ver se vocês realmente fizeram a atividade bem certinha, né? Quando a gente for conferir. Então as atividades econômicas, ela é distribuída em agropecuária, extrativismo, indústria, prestação de serviço. Agropecuária, agro, vem de agricultura, não é? Sobre as plantações. Pecuária é sobre a criação de animais, e a gente vai entrar em detalhes dos animais só na nossa próxima aula, certo? Vem o extrativismo, não é? E ele tem como função extrair materiais, e pode ser dos animais, como o extrativismo animal, do vegetal, das plantas, e no mineral, que são os minerais. Depois vem a indústria, que é as indústrias, é onde vai receber os produtos naturais para serem transformados. Também tem a parte do comércio, né? Que é o local de vendas. E a prestação de serviço. As pessoas que trabalham, os setores onde elas trabalham, tá certo? Então, vamos começar aqui com atividades econômicas sobre agricultura. A agricultura, ela tem dois tipos. No primeiro quadrinho, tem a agricultura familiar. É aquela agricultura que quem trabalha lá, que são nos cites, nas chácaras, não é? Em locais menores, quem vai plantar, quem vai colher, são as pessoas da própria família. Eles fazem esse trabalho, mas para o consumo. Mas tem alguns que ainda, eles vendem. Mas a maioria é plantado só para a própria família usar, consumir, se alimentar. Então, nesse primeiro quadrinho, você está vendo a pessoa aí, ele está com essa inchada, não é? Porque os materiais que ele vai trabalhar são materiais simples. Bem simples. E depois que eles colhem, se eles forem só para consumir, para uso deles, vão consumir. E se eles forem vender alguma coisa, eles vendem. E nessa agricultura familiar, às vezes, quando a família é pequena, eles contratam algumas pessoas temporariamente, só naquele tempo de colher. E nessa agricultura familiar, geralmente, eles plantam diversas coisas, não é só um tipo de produto. Então, é chamado de policultura. Quando a pessoa planta vários tipos, não é só um. No segundo quadrinho, vocês estão vendo essa máquina, não é? Está colhendo aí. É agricultura comercial, que é nas grandes fazendas. Então, eles plantam, colhem, mas não para uso próprio. É para ser vendido. Tanto pode ser vendido no município, como pode ser vendido no estado, como pode ser vendido no Brasil todinho. e também para exportação. Exportação é quando ele vai ser vendido para outros locais que não estão aqui no nosso país. Vai ser vendido para outros países, não é? Então, a gente chama de exportação. Nessa agricultura, geralmente, é mais as máquinas que trabalham, não é? Tem a pessoa que está dirigindo, os tratores e outras máquinas. E eles não contratam tantas pessoas. Muitas pessoas deixaram de... Estão riscando, é... Muitas pessoas foram dispensadas desses trabalhos, porque, como a fazenda é grande, então eles contrataram máquinas para esse serviço. E, geralmente, nessas grandes fazendas, eles escolhem só um tipo de produto que eles vão exportar, que eles vão vender. Então, como é só um tipo, é chamado de monocultura. Entenderam? Vamos para a próxima. Pronto. Eu falei para vocês que o extrativismo, ele tinha três... Era dividido em... A gente está vendo aí o primeiro, que é o extrativismo animal, não é? Eles criam os animais para depois venderem, não é? Um, eles vão utilizar a carne, o outro vai utilizar a pele, não é? No caso das galinhas, eles vão... Tanto a pessoa vai se alimentar delas, como também dos ovos, não é? Dos bois, a gente pode comer a carne, o leite e também a pele vai servir. Também do porco, não é? Vão consumir a carne. Também a carne dele é mais gordurosa, também vai servir como gordura, não é? Quem come bacon, por exemplo, vem da carne dos povos. E também as cabras, os bodes, não é? Eles também são aproveitados. A gente se alimenta da carne, do leite e também da pele. Então, no extrativismo animal, essas criações aí a gente utiliza para a comida e também a pele para fazer outros tipos de produtos. Agora, o segundo, que é o extrativismo vegetal. Vocês estão vendo? Tudo que a gente fala de vegetais, isso é sobre plantas, não é? Então, vai extrair materiais dessas plantas, não é? Para fazer outros tipos de produtos. Aqui tem o cacau, essa fruta do cacau vai fazer o chocolate. Aí aqui tem essa planta que está escorrendo um liquidozinho branco, que é da seringueira. Então, esse líquido depois vai para a indústria, vai fazer borracha e outros produtos, não é? Embaixo aqui tem essas madeiras que eles recolhem. E eu não sei se vocês estão lembrados, a gente já falou na sala que para extrair essas madeiras, eles têm que ter uma permissão, não é? Não pode só chegar no local e retirar, não. Se não tivesse a permissão, eles podem ir presos, levar multas. Oi? Qual é a página? Eu estou na página... Da página que fez para a página 8. Valeu, obrigado. Nada. Aí tem também aqui do lado, com essa madeira, que eles vão fazer os móveis, vão fazer portas, não é? E outros produtos. E o quarto quadrinho, vocês estão vendo aí, coco, não é? A gente pode o quê? Beber a água do coco, comer o coco também. E aí faz também óleo. Óleo de coco, faz sabão de coco. Então, cada produto que eles tiram da natureza, levam para as indústrias para produzir esses produtos. Quem lembra, quando eu falei que matéria-prima significava o quê? A matéria-prima significa os produtos naturais, os que vêm da natureza. Depois, eles são levados para as indústrias e lá que vai o quê? Ser transformado em outros produtos. Terceiro extrativismo é o extrativismo mineral, não é? Os minérios. Tem dois deles que a gente consome. A água mineral que a gente bebe e o sal que a gente coloca na comida, não é? Esses dois minérios a gente pode comer, consumir. E aí está mostrando outros, não é? Que a gente também precisa. Como no caso aqui tem esse local aqui mostrando a retirada do petróleo, não é? No solo, no chão. E também tem a retirada dele no mar. Por isso que eu coloquei essas duas imagens, não é? O petróleo pode ser retirado desses dois locais. E tem aí essas pessoas que estão aí perto dessas pedras, não é? Com essa água. Eles estão colhendo, recolhendo pedras preciosas, ouro, não é? Que também são minerais. Então, esses produtos vão para as indústrias e também vão ser transformados para a gente consumir. Certo? Falar um pouquinho das indústrias. Aí vocês estão vendo que tem aqui... Eles estão aqui colhendo melões, não é? No primeiro quadrinho. No segundo do lado, peixes. No terceiro quadrinho, sal. E no quarto quadrinho, as castanhas de caju, não é? Então, pronto. Eles recolhem, vendem para as indústrias, não é? E cada indústria vai fazer os seus próprios produtos. Porque as indústrias vão o quê? Vender, não é? Então, eles recolhem para transformar em outras coisas, para a gente comprar. Geralmente, quando a gente vai no supermercado, a gente encontra o pacotinho de sal. Porque ele foi o quê? Produzido na indústria. Aquelas castanhas, os pacotinhos também, não é? Os peixes que eles fazem latados, como as sardinhas e muitos outros produtos. Agora, um pouquinho sobre o comércio. O comércio é o local onde a gente sabe que a gente compra os produtos, não é? Existem vários tipos de comércio. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro aqui é uma feira livre, não é? Vários produtos aí, essas barraquinhas. O segundo é uma loja com roupas. Aí o terceiro tem aí uma farmácia, não é? Mulher com remédio. O quarto tem aqui um restaurante, não é? E o último, um supermercado. Esses locais a gente vai para comprar esses produtos, não é? Então, é no comércio que a gente faz nossas compras. Prestação de serviços. Vocês estão vendo um monte de pessoas. Cada uma trabalha em um local. Cada um tem uma profissão diferente, não é? Mas que vai ajudar, vai contribuir cada serviço dessas pessoas para a população, não é? Como os médicos, cozinheiros, advogados, eletricistas, engenheiros, professoras, enfermeiras, não é? E muitas outras profissões, certo? A nossa aula de geografia, a gente está terminando agora essa revisão. E agora vocês vão abrir aí a página do livro para me ver quem realmente fez atividade, tá certo? Vamos lá, dar uma olhadinha. Vamos começar. Quem respondeu na página 5? Vamos lá, página 5. Muito bem. Vocês vão agora abrir o microfone para que se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, tá certo? Na página 5, tem assim, com o auxílio do professor, mas como a gente não está juntinho, vocês iriam pedir ajuda a quem estava em casa, né? No caso, os pais. Faça a releitura das obras de Tarsila do Amaral. Quem lembra quem é Tarsila do Amaral? Eu. Quem era? Uma pintora. Uma pintora, não é? E ela é uma pintora de... Brasil, 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 Brasil. Ela é uma pintora brasileira, não é? Que lá na página 4, quem está aí na página 4, tem aqui duas pessoas que não estão, não foi? Quem está na página 5, está vendo do lado a página 4. Tem uma primeira pintura dela, a pintura de quê? E uma o quê? Campo, cidade. Um, cidade. E do lado? Campo. A pintura do campo, né? Então, aqui mandava a gente olhar novamente o que ela tinha feito. E vocês iam mostrar elementos específicos que caracterizem a cidade e o campo. Nesse local aqui da página 5, vocês iam desenhar a representação de um campo e de uma cidade. O campo é a área rural, não é? Vocês desenharam o quê no campo? Eu desenhei a metade da lua. Eu desenhei. E é que a gente vê muito no campo. Árvores, cavalos, árvores, animais, não é? Eu desenhei. Pássaros. Pássaros, quem mais? Fizeram a casinha. Tem também, às vezes, rios, não é? Tem morros, não é? Plantações. E na área urbana. Vocês fizeram o quê? Desenharam o quê? Eu fiz uma loja com um barco, um barco passando. Está da casa. Dizendo que eu estou ouvindo. Prédios, casas. Aqui na área urbana eu fiz um prédio. Eu fiz um prédio. Vamos lá. Tem escolas. Tem shopping. Tem shopping. Eles falam muito, né? Shopping fica na cidade, não é? E muitas coisas. Aí a gente, quando der, a gente já vê a diferença. Ou vocês acham que é igual? Diferente. É bem diferente. Não é uma paisagem da outra. Tem tanto diferente a zona rural da sua urbana. Muito bem. Depois da página 5, a página 6, tem aí um quadrinho que pediram para você encontrar no texto o nome que a gente dá para as atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e completar esses espaços. E completar esses espaços, que aí tem uns tracinhos, para formar esse nome. E o nome que vocês completaram aí? Foi qual? Eu completei. Eu completei. Eu completei. Eu completei. Eu completei as atividades econômicas. Muito bem. Quem colocou atividades econômicas nesses tracinhos, está certo. Quem não colocou, pode colocar agora, né? Com a ajuda aí de quem está com você. Atividade econômica. A maioria colocou atividades econômicas nesses tracinhos. Eu completei. Eu completei. A gente está na página 6. É um quadrinho em cima para formar atividades econômicas. Em qual contexto o nome que damos é as atividades desenvolvidas pelas pessoas em seu trabalho? E complete o espaço a seguir com as letras que formam esse nome. É. E a resposta é atividades econômicas. Atividades econômicas. Você olha por esse quadrinho que está com a letrinha vermelha. No quadrinho vermelho, ó, já tem o nome. Atividades econômicas. Escreva por ele. Você não coloca o nome? Qualquer dúvida está no quadrinho vermelho. Aí dá a página 6. Nós vamos responder agora a página 9, está certo? Eu já fiz, tia. Pronto, a atividade que eu passei vem até a 9. Então vamos lá, na página 9. Na página 7 e 8, aí eu consegui fazer a página 9. Tudo bem. Vamos agora ver o que vocês colocaram na página 9. Tem vários quadrinhos. No primeiro quadrinho... Não, você não existe não. Mas presta atenção para a gente completar, está certo? Quem já fez, presta atenção, se acertou. Vamos lá. Agricultura é a atividade de... Escreveram o quê? Cultivar a terra. Vem assim, colocou o quê? Cultivar a terra. Cultivar a terra. É, motiva a terra. Escreveram? A agricultura é a família, praticar sem pequenas... Estamos lá. No primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho. Ela está dizendo, no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, no primeiro tracinho. A agricultura, a atividade de... Espera aí, colegio, já para depois que eu vou de tarde. Então, vai ajeitar. Cultivar a terra. Tá certo. Cultivar a terra. Todo mundo? Todo. Vamos para a segunda frase. Com o objetivo de... Produzir alimentos e matéria-prima. Repita de novo, Ana. As indústrias. Depois que colocou, cultivar a terra. Aí vem, com o objetivo de... A agricultura, os alunos aqui estão me dizendo que é... Produzir... Alindros. Alimentos. Batéria-prima para as... Produzir alimentos. Não, é... Espera aí. Agricultura e atividade de quê? De cultivar a terra. É porque o dente fica saindo álcool. E também tem muita gente que... Mas aí repita que a gente deu. Cultivar a terra no primeiro tracinho. Cultivar a terra. Cultivar. E no segundo tracinho. Produzir. Cultivar o que é? Cultivar a terra. Cultivar a terra. Cultivar o que é? O segundo tracinho. O segundo tracinho. Produzir. Cultivar a terra. Não precisa desenhar, não. Tem que acompanhar a professora. Não, tá, né? Vai, a terra. O objetivo de produzir alimentos e matéria. O objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para cultivar vários produtos. E matéria-prima para as indústrias. O objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Aí bota um pontinho final. Pronto, todo mundo fez esse quadrinho. Vamos agora, eu vou lendo até a gente chegar e colocar a resposta. No quadrinho diz assim, tipos de agricultura. De acordo com o tamanho da propriedade e a produção agrícola. Porque a propriedade menor vai produzir um tipo de produto e a maior parte. Então, aqui distribui em dois. Do primeiro lado tem a agricultura familiar. E do outro lado tem a agricultura... Aí você vai completar com qual palavrinha? Comercial. Comercial. Muito bem. Comercial. Do primeiro lado é respondido. Do primeiro lado é respondido agricultura familiar. Do outro lado tem o nome agricultura. E vocês vão completar com comercial. Colocaram todo mundo comercial? Sim. E aí um ok para a Tiana. Vamos para o próximo. Tá ficada em... As propriedades rurais. Não, você vai sair. Alguém escreveu o que aí? Desse pedacinho. A ver se acertou. Tá ficada em... Pequenos ou grandes? Família. A agricultura familiar é praticada em propriedades pequenas ou grandes? Pequenas. Pequenas. Põe o nome. Pequenas. Quem já colocou pequenas está ótimo, né? O que eu passei para vocês fazerem em casa, não foi? Agricultura familiar. Ela é feita em pequenas propriedades. Todo mundo pequenas. Do lado vem perguntando sobre as grandes propriedades. Praticada em grandes propriedades. Praticada aonde? Grande. Já deu uma dica de resposta e tudo, não foi? Grande. Grande. Grandes propriedades, não é? Agricultura comercial. A respostinha é o quê? Grande. Muito bem, Peirinha. Colocaram, pessoal, grande. Grande. E para o próximo. Trabalho é realizado pelo próprio agricultor e sua... Família. 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 Colocaram, família. Sim. Do lado. O trabalho é realizado por funcionários qualificados. Já está respondido, né? Agora vai. O agricultor utiliza... Ferramentas... Família. Família. Na agricultura familiar, o que é que ele utiliza? Ferramentas simples. Ferramentas simples. Muito bem. Ferramentas simples, não é? Ferramentas simples. Colocaram ferramentas simples? Sim. Ferramentas simples. Ferramentas simples, porque... Então, é aqueles materiais mais simples, inchada, não é? Eles levam assim as mangueiras, aldes, tragoar as plantas. São ferramentas simples. E o que é que tem do outro lado? A agricultura comercial, o que é que eles usam? A tecnologia é o quê? Lácteos. Lácteos. Lácteos está em que página? Exigem-se funcionário. Máquina. Tia. Oi. Você está em que página? É que vai me... Eu estou na página 9. Exigem-se funcionário. Máquinas. Máquinas. Eles usam as máquinas, viu? A propriedade da... Como melhor, são utilizadas as máquinas. Todo mundo colocou máquinas? Sim. Quem não colocou, a gente coloca fora, não é? Máquinas. E agora os últimos quadrinhos lá embaixo. A agricultura familiar, elas fazem plantio de vários produtos. Então, como é vários produtos, é chamado de o quê? Policultura. O quadrinho já está respondido, não é? Policultura. De outro lado. Monocultura. A comercial só planta um. Monocultura. 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 Se tiver, pode perguntar o que eu digo. Sim. Não, não. Não tem uma dúvida. Sim. Oi. Qual é o quadrinho do último? Monocultura. Monocultura. Eu fiz. No. Monocultura. C-U-L. Monocultura. Não. Monocultura. Tem um monocultura e tem um T. É C-U-L. D-U-L. Monocultura. Pronto? Todo mundo encerrou? R-A. Sim. Pronto. Então, a nossa atividade de hoje, que eu tinha pedido para responder em casa. Ah, é? Estou conferindo agora, não é? Sim. Nós vamos agora, vocês vão lá para a história, pessoal. Vamos lá para a história. Vamos lá para a história. É que vai! Vou dar uma olhadinha agora. Nós vamos para a página 5 de história. Já estou aqui. Página 5. Página 5. Página 5 de história. Página 5. Página 5. A gente vai na página 5, depois que a gente vai para a 6. porque eu vou dar, eu vou primeiro revisar novamente, tá certo? E a Ana vai mostrar os slides. Prestem atenção. Depois a gente confere o que vocês fizeram, tá bom? A atividade que a senhora passou, ela só dá 6 a 10. Vocês agora vão desligar o microfone, vão ouvir a minha revisão. Prestem atenção, olhem bem para os slides. Depois a gente confere, tá certo? Então, vamos lá. Município. Que espaço é esse? Município, ele é dividido em duas partes, né? A parte do campo, essa primeira figurinha que eu estou mostrando para vocês, que é a área rural, e o segundo quadrinho, a cidade, que é a área urbana. Então, tanto em geografia como em história, a gente está estudando sobre o município, não é? Que é dividido em área urbana e rural. Aí vocês podem perguntar, e a Ana, todo município tem essas duas áreas? Não. Mas a maioria, sim. Poucos municípios têm só a área urbana, que é a cidade. Mas a maioria dos municípios... Oi? Liga. Ou seja, a história é que você está fazendo? É, estou em história na página 5. Geografia ou história? Não, história. História na página 5. Procura aí. Também é falando sobre município. Se achou? Estou continuando. Vamos ver, não é? As diferenças também desses dois espaços. Tanto do campo, como na cidade. Espera aí só um pouquinho. Pronto. Todo mundo está prestando atenção? Olha, esse mapa aí é o mapa do nosso estado. É o mapa do Rio Grande do Norte. É? Na sala, antes da gente ficar com esses dias sentar na sala, eu tinha falado para vocês, né? Que nós, o nosso município, Aria Branca, ficava no estado do Rio Grande do Norte. Então, aí está o formato do Rio Grande do Norte. Então, aí está o formato do Rio Grande do Norte. É a capital do estado do Rio Grande do Norte, né? A capital do nosso estado. Então, se vocês estiveram observando, a gente vai ver que aí pertinho de Areia Branca tem nossos vizinhos, né? Como é que a gente chama os limites? Tem aí Grossos, que é vizinho de Areia Branca, Mossoró, Serra do Mel e Porto do Mangue. Então, esses são os nossos vizinhos, né? São os municípios que ficam bem pertinho do nosso município da Areia Branca. Aqui eu coloquei para vocês a posição geográfica de Areia Branca, para vocês entenderem bem direitinho. Aí eu me tenho nome Brasil. É o mapa do Brasil, é o mapa do nosso país, né? Vocês estão vendo que nele está destacado uma parte aí pintada, que é essa parte aí, que tem o nome Nordeste, é a nossa região. Então, o Brasil, ele é dividido em cinco partes, que são as cinco regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas aí eu destaquei só a nossa. E quem está prestando atenção está vendo que nessa parte aí pintada, lá em cima no cantinho tem o nosso estado do Rio Grande do Norte. Aí nesse outro quadrinho tem um mapa todo branco e está aí destacado de vermelho, onde fica a Areia Branca. E aqui do lado, colocou o tamanho de Areia Branca maior, só para vocês verem como é mais ou menos o tamanho do território de Areia Branca, está certo? Eu voltei aqui para o mapa só para vocês saberem, entenderem, que cada pedacinho desse aí que está dividido nesse mapa é um município. Cada um desses aí é um município. Então, o nosso estado tem 167 municípios, está certo? Agora, nós estamos vendo aí a vista aérea de Areia Branca. Essa foto tirada de cima não é para ver como é o tamanho da cidade, sabe, o tamanho do município todinho de Areia Branca. Ele tem esse formato aí. A parte que tem aqui o nosso rio, o Ipanim, tem a parte aí das casas, não é? Vamos falar agora sobre as divisas territoriais. Como é que se divide de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, não é? Essas divisas, elas têm em forma de rodovias, que são as estradas, não é? Quem estiver observando aqui, esse segundo quadrinho, tem aí na plaquinha, divisa de estados, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, aí, está dividindo de um estado para o outro, por uma estrada, por uma rodovia. E também pode ser dividido por rios. Aqui está mostrando, aí onde tem a bandeirinha, o Brasil. Aí é o terreno do Brasil. Do outro lado do rio, está o Paraguai, né? E desse outro lado, está a Argentina. Então, eles são divididos por rios. Do Brasil para o Paraguai, é dividido pelo rio Paraná. E do Brasil para a Argentina, do rio Iguaçu. Então, os municípios, eles podem ser divididos por rodovias, que são estradas e também por rios. Olha, quando vocês vão para Mossoró, daqui para Mossoró a gente não vai por estrada, não é? A gente vai de carro, de ônibus, não é? Tem gente que vai até de moto. É dividido aqui entre Ariadna e Mossoró, são rodovias, estradas. E quando a gente vai para Grossos, a gente não pega a balsa. Então, é dividido pelo rio, né? Que esse rio que fica aqui na frente, aqui da igreja da gente, é o rio Ivi Panim. E chegando lá pertinho de Grossos, é o rio Apodimossoró, que é a água dele, se junta ao nosso rio Ivi Panim. Certo? Vamos agora ver algumas paisagens da zona rural de Areia Branca. No livro mostra paisagens de outros locais, mas eu quis mostrar para vocês as paisagens aqui do nosso município. Então, aqui eu coloquei essa paisagem das Três Cruzes aí, que fica onde? Em Ponta do Melo, né? Você já foi nas Três Cruzes. Muita gente vai lá porque é um ponto turístico, né? O pessoal vai lá para conhecer, teve até filme que teve lá, não é? Que colocou essa imagem, né? É um ponto turístico. Aí a gente tem aqui, essa igreja lá na Redonda. Onde tem aqui, Fenda do Biquíni. É lá em Cristóvão, não é? Sim, eu também já fui. É um local também muito visitado, lá em São Cristóvão. Tem as dunas, as areias e também tem esse pedacinho aqui, essa localidade. Tem restaurante onde o pessoal visita lá. Também aqui tem... Olha aqui. Morro do Itado, Baixada Grande. Esses povoados aí que Tiana botou um pouquinho de cada para vocês observarem as paisagens de lá. Eu sei que tem muitos que já conheceram, né? Que já foram lá, né? Então, eu já conheço mais ou menos essas paisagens. Agora, algumas paisagens da zona urbana que fica aqui na cidade. Esse primeiro quadrinho é o quê? O mercado, né? De areia branca. Embaixo vem o quê? O hospital. de areia branca. Tem até uma frase aí dos funcionários. Fiquem em casa, não é? Para a gente se proteger dessa doença agora, do Covid. Os profissionais, né? Os trabalhadores. Essas plaquinhas para a gente mandar essa mensagem. Aqui nesse aqui tem eu. Para a gente, né? Eu acho que eu estou te vendo. A sua roupa de hospital é de foco? Eu acho que o Wesley está aí nessa foto. Está. Ela trabalha, né? Lá. Muito bem. Temos aqui no meio, no quadrinho do meu, a prefeitura de areia branca, não é? Onde trabalha lá a prefeita e os outros funcionários. Do outro lado tem a igreja matriz, né? Que é a Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja que fica aí próximo, onde a gente pega a balsa para grossos, não é? E logo abaixo tem o correio. Onde a gente vai colocar cartas, né? Ou manda também produtos, mercadinhos para outros locais, né? Então, aqui são algumas paisagens da área urbana, que é a cidade. Olha, nossa reunião de hoje está terminando, né? Mais uma ótima semana, Ana, mais assim. Antes da gente se despedir, né? Nós vamos pegar agora o livro. Eu vou pedir para vocês estarem com ele aí. A postila. Na página 5. Eu vou pedir uma linha na página 5. Para a gente utilizar o que eu tive lá na página 5. Na cidade ideal. É da postila 5, né, Tia? Na página 5. Não, é a postila mesmo que a gente estava olhando. 5 de interesse. É a postila 5 de história. Ana, é a postila mesmo. Ana, 5 minutinhos. Pensa aqui, ó. Só para dar uma lembradinha. Ana, 5. Na página 4, pedi para vocês verem uma historinha aí, um trechinho de uma historinha. E depois, vocês verem para responder aqui. O número 2 da página 5, não é? Sim, Mery? Aqui, quem leu a historinha? Como seria esse ideal do cachorro? Quem leu a historinha aqui da página 4, que eu pedi para ler em casa? Só para a gente falar, não é para escrever, não. Quem leu a historinha? Como seria a cidade ideal do cachorro? Alguém fez? Fez, não. Só para o terceiro, né? Porque não é para a gente... Agora, quando você fez, foi cidade ideal do cachorro. Pega! Aí, como é que seria a cidade ideal do cachorro? Pega, pega! No caso, a gente queria que a cidade estivesse em muitos postes. Não é para escrever, é só para a gente conversar mesmo, oralmente. Como seria a cidade ideal para todos os homens? Como seria a cidade ideal do cachorro? É mesmo o que você falou, hein? Os habitantes humanos, não é? Crianças... Ana? Oi? Cinco minutinhos, viu? Para acabar. É, é. Aí, a perguntinha aqui, número 5. Como seria a sua cidade ideal para que vocês responderam? Queria... É mesmo. 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 Uma cidade mais tranquila. Uma coisa que não vai ser. Vocês já dizem que queria que eles tivessem o shopping, não é? Vocês já dizem. Comprada. E piscina. Se tivesse alguma coisa. Shopping. E loja. Pronto. Comenda. Na barra. Não perdeu tudo um bom, João Pedro. Só é botar choque. E tia. Muito bem. Na minha cidade. Vamos agora. Para a página 6. O tempinho está acabando, viu? Página 6. Vamos passar para a página 6. Só para dar uma revisadinha para encerrar o tempo que a gente já viu. Só para dar uma revisadinha para a página 6. O nosso município, qual é? A data da fundação. Quem me disse da outra vez? 16 de fevereiro. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E esse espaço que você mora no Urbano Rural. Tem os que é urbano e tem os que é rural, né? Na página 7, era pra marcar um X ou pintar o quadrinho da cidade que era mais pronta e o mais parecido com a areia branca. O que você pintar era igual? Eu tintei. O primeiro foi? O primeiro. Urbano. Na página 7, o primeiro quadrinho que a gente marca, que é parecido com a areia branca. E aqui embaixo, na letrinha B, vocês pintaram ou marcaram qual dessas três frases? Rio de Janeiro. Assim, vai, grossa. Rio de Janeiro. Aqui, ó. A gente marca... Não, é Rio de Janeiro. É assim, a página... Qual do seu município? É parecido com a areia branca, mas lá embaixo, na letrinha B, vocês marcaram qual mesmo? Eu, G, A, D, I, B, A. Pronto. O espaço urbano é maior que o espaço rural. Então, essas páginas aqui a gente já fez, eu estou só revisando, né? Porque a nossa aulinha já está terminando. Então, é o seguinte, quem já fez, meus parabéns, continue desse jeito, mas pode ir lendo sempre, né? Para revisar bastante, porque na nossa próxima aula vai ser outro assunto, tá certo? Legal. E a gente está encerrando a aula de hoje, que já é nove e trinta, nove e meia. Preste bem atenção, se cuide, continue em casa, só saia se for necessário. Se não for, fique em casa, tá bom? Coisa um cheiro bem grande e até a próxima, tá bom? Tchau, filha. Beijo, meus amores. Tchau, filha. Tchau, 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 saudade. Tchau, amor, tchau.